O Taro Mais Forte tá de volta pra falar de ciclismo. Pra quem não sabe, a Confederação Brasileira da Modalidade fica aqui em Londrina. E mesmo assim, até então, a cidade nunca foi um polo, uma referência nacional no ciclismo. Mas isso pode mudar em um futuro bem próximo. Tem uma categoria do ciclismo que chama BMX. É aquela das bicicletinhas pequenas na pista de terra. Sabe qual é que eu tô falando? Pois bem, Londrina tá recebendo obras importantes pros atletas de BMX. Dois trajetos diferentes. Um para os atletas de elite e o outro para os iniciantes. A pista de BMX está sendo construída logo atrás do Autódromo Internacional Ayrton Senna. Esta será a primeira pista com as características exigidas pela União Internacional de Ciclismo do país. Como ela compõe o centro de treinamento, foi determinante que acontecesse aqui. Pra que vai atender? Vai atender toda a parte de treinamento que a gente faz com a seleção brasileira, de várias categorias. Como vai atender também os eventos nacionais e alguns internacionais que a gente vai passar a solicitar pra nossa internacional. A pista vai custar quase 700 mil reais. Por enquanto, as obras estão na fase de preparação do solo. Além disso, será construído um centro de treinamento, que fica na Avenida Henrique Manzano. O orçamento inicial deste CT é de 1 milhão e 100 mil reais. Aqui, os atletas terão futuramente 600 metros quadrados para receberem um tratamento digno de medalha. Sala de treinamento de força, sala de fisioterapia, auditório, vestiário, salas de reunião. Porque vai atender a diversas demandas que um centro tem. As obras começaram há um mês e a expectativa é de que a pista e o centro de treinamento fiquem prontos ainda neste ano. No total, serão investidos mais de 1 milhão e 700 mil reais do governo federal. A Confederação Brasileira de Ciclismo quer realizar aqui campeonatos nacionais e também a pré-temporada dos atletas, de olho nas Olimpíadas do Rio de 2016. A pretensão é sim que a gente possa fazer toda a pré-temporada, janeiro, fevereiro, se a gente conseguir que essa obra seja entregue, obviamente, nesse prazo. A pré-temporada é determinante porque a partir daí temos todo o calendário de competições internacionais. O projeto nasceu em 2011 e as obras deveriam ter começado em maio, mas houve atraso por causa das condições climáticas. Nos planos da Confederação estão também projetos sociais com crianças e adolescentes carentes aqui de Londrina. 1 milhão e 700 mil reais para uma pista de terra e um centro de treinamentos, hein? Deve ser coisa top mesmo de outro mundo. Tomara que Londrina se torne referência nacional no BMX, que é uma categoria do ciclismo.